E hoje, dá a honra aqui, a visita, conosco, ao vivo e a cores, como a gente diz, com o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Camboriú, o nosso querido Piteco. É assim que ele é conhecido, eu sei que ele gosta de ser chamado assim. Tudo bem, presidente? Boa noite. Prazer em ter ele conosco aqui na Menina e na TV Mocinha. Tigrão, quero agradecer o espaço que você está nos dando hoje, né, pra gente falar um pouquinho da nossa Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Menina, em especial hoje ao Canal 100, né, que a gente só escuta a tarde, né. E hoje é a primeira vez que estou no seu programa, ao vivo. Ao vivo, comigo, é a primeira vez hoje. Então a gente agradece essa oportunidade de estar falando um pouquinho aí da Câmara de Vereadores da cidade de Camboriú. Presidente, estão fazendo uma ação bacana, depois a gente fala sobre alguns projetos, já, no final do ano, a gente vai fazer um balanço da Câmara de Camboriú e a sua atuação. Tem um Novembro Azul, uma cidade, né, desenvolvido pela Câmara de Vereadores. Como é que é essa semana, presidente? Mês passado nós fizemos o Outubro Rosa, né, das mulheres, né. E esse mês agora, o Novembro Azul, nós também estamos implantando aí na Câmara de Vereadores. Tigrão, o Novembro Azul, o que a gente quer mesmo é trazer a comunidade pra dentro da Câmara de Vereadores, né. Perdeu aquela coisa que a comunidade era pra estar ali dentro, vendo o trabalho dos vereadores, analisando, vendo que é o vereador que trabalha ou não, né. E a comunidade, às vezes, vai só à Câmara de Vereadores quando acontece uma polêmica, ou quando interfere na sua rua, na sua comunidade, né. Mas esse trabalho que a gente está fazendo na Câmara de Vereadores é pra realmente trazer a nossa comunidade pra dentro da Câmara de Vereadores. E isso é importante, Tigrão, falar do Novembro Azul, porque o homem, o homem ele é mais truncoso, o homem é mais amarrento, né. Quando falam em preventivo, em prevenção, ah, eu não vou lá, não quero mexer com isso, né. É verdade. Mas a gente veio com a seriedade da coisa, a importância que tem, o homem tem que fazer pelo menos uma vez por ano o seu preventivo, né. Hoje é, faz, é uma, coleta o sangue, é rapidinho, né. E quando dá alguma alteração, daí sim, você faz o exame de toque, você tem que procurar um urologista urgentemente pra fazer o exame de toque, que é o mais 100%, né, garantido, é o exame de toque. Então, por isso que a gente está abrindo a porta da Câmara de Vereadores, abraçando essa causa, abrindo, e vamos começar amanhã, a quinta-feira, à tarde, a partir das quatro da tarde, nós vamos fazer coleta de sangue em todos os vereadores, funcionários da Câmara, homens, né, homens, pra também investir nessa causa e também abrindo a porta pra nossa comunidade da cidade de Camboriú. Quero agradecer a parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Saúde, a gente conversou com a Prefeita Luzia, ela abriu as portas, conversamos com a Marcia, a Marcia foi parceira, é parceira, pra gente fazer essa coleta. E no grande expediente nós vamos ter aí uma pessoa responsável da Secretaria da Saúde pra fazer uma explicação como é que está acontecendo, porque hoje o problema não é só em Camboriú, é nacional, é no mundo todo. É no mundo todo. Porque o homem, como a gente estava falando no começo, o homem é mais truncoso. Quando ele fala, ah, vamos fazer o exame, Kiko, exame, não quer saber de nada, vai pra lá, né? É verdade, é verdade. Mas, assim, ó, eu perdi meu pai, Tigrão, por causa do exame, por causa do... O meu pai morreu por causa do câncer da próstata. Então, assim, ó, foi deixando, foi deixando, meu pai tinha 67 anos, tinha uma feridinha no pé, perdeu a metade do pé, perdeu o pé, perdeu a perna, e depois nós fomos descobrir câncer da próstata. Câncer da próstata. Então, a gente fica hoje assim, ó, o homem, nós temos que mudar esse conceito, nós, nós, homens, né? Que a gente sempre faz, que a gente é meio machista, né? Porque a mulher, quando ela vai no ginecologista, ela não quer saber, ela não tem vergonha se é homem, se é mulher, se é médico, né? Ela vai lá, tem que fazer o exame, vai e faz. E o homem fica com ansioso, né? É verdade, porque aí aquela velha história que a gente brinca, a gente, às vezes, é motivo de piada, essas coisas todas, né? E que, numa hora dessas, tem que deixar de lado, né? Tem que deixar de lado, tem que fazer o exame, como tu falasse. Eu também perdi um amigo, um grande amigo meu, que depois que descobriu, para reverter o câncer, por exemplo, de próstata, foi muito difícil, não conseguiu, infelizmente. Então, preventivo, aquela velha frase, né? Melhor prevenir, é nova essa também. É, eu ia falar isso agora. Melhor prevenir do que remediar. Então, essa ação acontece na... Quinta-feira. Na quinta-feira. A partir das quatro da tarde, entre as quatro e as cinco da tarde, nós vamos fazer a coleta de sangue dos funcionários, dos vereadores, né? Convidamos algumas pessoas da cidade de Camboriú, mas se alguém ali, um vizinho, um parceiro, quiser ir ali fazer o exame, não tem problema nenhum. Ótimo. Ou se não, a gente avisa até, porque esse mês, nos postos de saúde, estão fazendo o preventivo dos homens, é rápido, é ligeiro. Gente, nós temos que ter essa consciência. É mais fácil hoje, nós pegar no começo, quem tem 40 anos, 40 anos, vamos começar a fazer o exame. Fazer o exame. É de graça, não custa nada, é rápido e seguro. E seguro. Naquele exame, se notar alguma diferença, o que acontece? Ele, a enfermeira, já encaminha já para o urologista. E isso perde tempo, é mais rápido. Se tiver alguma coisa que já no começo, é mais fácil. O começo é mais fácil. Verdade. Presidente, agora, deixa o Will estar me pedindo para o break, mas vamos, depois eu vou liberar o presidente. Já vi na pauta da Câmara amanhã, vai ser criado o Código de Ética e de Decoro Parlamentar lá da Câmara, presidente, amanhã? Vou te aproveitar já que você está aqui, não era o assunto, mas vou aproveitar. Não, mas isso eu já venho pedindo já à comissão, né? Que se reunisse e fizesse esse Código de Ética e de Postura. É porque de vez acontecem algumas coisas, a gente fala alguma coisa, e a gente tem que ter hoje na Câmara de Vereadores o Código de Ética. Então, a gente pediu, fizeram o projeto, vão agora em primeira votação nesta terça-feira. E, assim, de vez acontece alguma coisa, porque, assim, na Câmara de Vereadores nós não temos esse Código. Não tem o Código lá? Não temos, nós não temos. Então, assim, de vez o vereador faz alguma atitude, a gente não pode julgá-lo. De cuidar. Então, por isso, nós temos que ter lá, tomar muito cuidado com isso, porque é uma pessoa, quem vai cuidar dos vereadores, né? Um Código de Ética, né? De Postura. E isso, cada vez, vai agora implantar na Câmara, e para ter uma resposta mais eficácia aos nossos munícipes. Perfeito. Só para fechar, para te liberar, amanhã também entrará na pauta um requerimento, uma homenagem mais que merecida ao pastor Cisino Bernardino, indicação sua, do Toninho Portela e do Márcio Aquiles da Silva. Amanhã, esse é o requerimento. Homenagem a ele, né? É, o malar não é mais justo que eu sou o pastor Cisino, né? O Bernardino. Quero mandar um abraço para ele, né? Que ele é realmente uma pessoa querida, ungida por Deus, ungida por Deus. Quando a gente não conhece, a gente, às vezes, fala alguma coisa, né? Mas quando a gente conhece, sabe da pessoa, da serenidade, entendidade. Olha, o senhor do pastor Cisino é uma bênção, né? Ungida por Deus. Mas, Tigrão, tem outro projeto ali, muito importante, esse do José Pedro, e eu também sou o autor, esse das crianças ali. Ah, esse é teu também? Esse? Esse projeto, nós fomos lá conversar, lá em Campo Grande, nós fomos conversar com o promotor, né? Conversamos com os vereadores, conversamos com a secretária de educação, conversamos com o prefeito, lá na cidade, lá, e esse vai dar um pouco polêmica, né? Mas vamos trazer o promotor. Ficou de vir a Camboriú, no começo do ano que vem, no começo do ano que vem, para a gente fazer umas audiências públicas, né? Que vai aí, tem muita coisa boa que vai acontecer no nosso município, através desse projeto, Tigrão. Vamos conversar mais, antes do final do ano ainda, com relação a esse projeto. Presidente, sou regido pelo tempo, foi um prazer tê-lo aqui, nos nossos estúdios, agora, mudou agora, antes era da televisão para o rádio, agora é do rádio para a televisão, para as pessoas terem uma ideia, mais ou menos, do como é que é feito o rádio. Presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Camboriú, eu te chamo de Pité porque eu sei que você é conhecido assim, né? E te agradecer mais uma vez, obrigado, e eu vou acompanhar esse projeto seu, das crianças aqui, e no final do ano a gente vai fazer um balanço sobre a tua administração, sobre a atuação da Câmara de Vereadores da cidade. Tigrão. Obrigado, presidente. Obrigado, Diego. Eu, a gente fica agradecido, né, por estar aqui no seu programa hoje, quero mandar aí um abraço, e um feliz aí, finalzinho de tarde, a todos abençoados. Amém.